Queridos amigos e amigas, paz e bem. Mais uma semana se inicia e com ela a necessária transformação interna em nós e coletiva, em meio a todos os outros irmãos e irmãs na caminhada, que devemos realizar neste mundo dolorido, neste mundo que sofre as dores da violência, da indiferença, as dores do capitalismo que afeta diretamente a vida de tantas milhões de pessoas. Nós vivemos numa deseconomia, uma economia que não está no seu sentido original da palavra do cuidado, da administração e da percepção de todos. Vivemos uma deseconomia porque ela é o avesso da ideia de economia, uma economia que hoje existe para matar, para acumular riqueza para alguns, para construir um cenário de agressividade uns sobre os outros, criando bodes expiatórios na nossa relação, como se outros fossem culpados e esquecendo-nos todos coletivamente de que há uma estrutura social e econômica e política que estabelece as desigualdades, que estabelece os destinos da vida colocados aí nessa dimensão das condições materiais que cada um e cada uma possui. Eu hoje, nesse encontro de paz e bem, eu pretendo provocá-los numa outra percepção, uma percepção que a comunidade paz e bem vem buscando cada vez mais. Perceber que a experiência, nesse nosso caso, nessa conversa econômica, deve ser uma experiência eucarística, uma experiência de eucarística daquele do Deus ressuscitado para os cristãos, ou seja, o pão em todas as mesas, a partilha dos bens para todos, a experiência coletiva de construirmos uma arquitetura social onde o bem viver dos povos ou seja, o motor e a experiência de cada um e cada uma. Mas quando a gente fala justamente de experiência, estamos vivendo um mundo da desexperiência, ou seja, um mundo onde não há experiência colaborativa, coletiva, vivida pelas massas para rompermos esse ciclo de agressividade e violência do sistema capitalista e construirmos essa transição socioecológica do encontro com os povos e com suas culturas. Não, não estamos nesse cenário. Temos 20 milhões de pessoas passando fome, enquanto o agronegócio, filho desse sistema econômico, controla a exportação de alimentos para 180 países. Somente em 2021 isso. Ou seja, nós somos o terceiro maior país produtor de alimentos do mundo e mais de metade do povo vive uma insegurança alimentar. Estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar e 20 milhões de pessoas sofrendo fome. Afirmamos que o agronegócio, por isso, ele produz fome. Esse modelo econômico produz a fome. Sabemos que o agronegócio não produz comida. Ele produz aquilo que essa deseconomia vendeu. A ideia de commodity para exportação. E que 70% da produção de alimentos vem da agricultura familiar, da agricultura camponesa. E, no entanto, essas pessoas são vítimas do controle do agronegócio, dessa lógica econômica que vivemos. Então, existe aí uma indústria da fome, uma indústria de alimentos. Especula, vende comida, desvaloriza as taxas de câmbio para cada vez mais você ter acesso à comida para poucos. Exportando comida para fola, recebendo em dólares para deixar o povo brasileiro uma inflação absurda, que já está na média aí de os 14% da nossa inflação sobre os alimentos. Eu acho que o primeiro convite a nós a retomarmos a conexão com a vida, a vida em Deus, a vida deste planeta, é percebermos o quanto a economia está contra o princípio da vida. A elevada conta de energia, por exemplo, também tem essa marca do agronegócio que eu citava. Por isso, com o aumento do desmatamento, que é causado pelo agronegócio, cada vez mais temos usado energia de fontes termoelétricas. Ou seja, o avanço da soja sobre os biomas importantes, como o do cerrado, comprometem necessariamente uma reciclagem da água que somente é possível por esse grande bioma que é o cerrado, que é uma floresta em cima e uma floresta debaixo do solo. Então, a destruição do cerrado, que compromete oito a cada doze bacias hidrográficas, é o essencial para o nosso abastecimento da vida do planeta, da água no país. Então, precisamos cada vez mais preocupar-nos com a privatização de tudo. A privatização da comida, a privatização da energia, a privatização das águas. Só em dezembro do ano passado, começou-se nas bolsas de valores a se negociar, mercados futuros de Nova York, a água. Dinheiro em cima de água. Aquilo que se falava do estoque do vento é isso. Cada vez mais a água, o gás de cozinha, os acessos comuns ao povo vão sendo brutalmente tirados por essa lógica da deseconomia. Por isso, nós temos um chamado a realmar a economia. E quem acompanha o canal Paz e Bem já ouviu-nos falando dessa economia de Francisco e Clara. É urgente retomar nossa soberania. Soberania sobre nossos corpos, soberania sobre as nossas comunidades, soberania sobre nossa economia, sobre nossa política. Ou seja, cansamos, basta dessa economia que vende-se para fora e nada para o povo brasileiro. Dessa política que nos extermina nos territórios, os mais pobres, a população preta, a população indígena no país, os povos indígenas, que indiscriminadamente tira políticas públicas das comunidades das periferias, que realiza essa política que é uma despolítica. O nosso querido Pedro Casaldálica, que a gente lembrava dele neste mês de outubro, porque celebramos os 50 anos da sua ordenação de bispo, ele dizia, nas catedrais dos shopping centers se comunga McDonald's. E Dom Pedro, que foi um exímio crítico ao sistema capitalista, ele sempre mostrou que nós precisávamos comungar de experiências comunitárias, do bem viver, do bem comum, que nos leve a recompor o mundo, reconstruir o mundo. As mazelas que envolvem a terra, o teto e o trabalho, como nos diz o Papa Francisco, nos colocam numa realidade desesperada. Está muito difícil viver. E além da carestia que nosso povo sofre, que nós sofremos, temos que enfrentar um adoecimento em massa, com a explosão dos casos de depressão, de ansiedade, a dor profunda do suicídio. Por isso que é preciso cada vez mais nos despertarmos nesse final de 2021, a socorrer o nosso povo que vive do desespero e do estômago e do espírito. São dois desesperos. E isso é necessário que a gente experiencie forje espaços para se formar novas economias, para se experienciar novas relações colaborativas. E com muita alegria eu conto a vocês que nós, na Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, nós realizaremos um encontro nacional, que eu vou colocar aqui para vocês, um segundo encontro nacional que será realizado nos dias 19 e 20 de novembro. Experienciar uma economia de Francisco e Clara, uma economia humana, ecológica e solidária. E o que que vai falar esse encontro que a gente convida a todos a todas, né? Território, coletividade e práticas econômicas alternativas. Quando nós falamos dessa experiência de território, nós estamos falando de três dimensões. Nós estamos falando da dimensão da relação que se descobre no território. Estamos falando das relações que se constroem, que se forjam na solidariedade, na colaboração. Estamos falando de território, a gente está falando de ancestralidade. Quem são os nossos aqui no nosso chão? Aqueles que nos relacionamos, aqueles que nós construímos bem comum, aqueles que construíram a resistência no território. Veja só como, por exemplo, a minha experiência aqui na Zona Leste de São Paulo e Itaquera, eu venho de uma ancestralidade de povo que lutou por terra, por teto e trabalho, as políticas sociais, a participação no partido político, no movimento social, a luta por energia, a luta por transporte público de qualidade, por saúde, pelo SUS. Isso eu vivi aqui na... Eu vivi e sei que os meus que passaram, passaram, eles viveram essa experiência. E eu acho que esse é um chamado a reconectarmos aos nossos ancestrais, às nossas lutas passadas. E, por fim, eu acho que o terceiro elemento, quando a gente pensa território, é a comunidade. É como a gente se forjou um, como a gente se organizou coletivamente e como a gente vem se organizando na luta por um chão onde caibam todos os pés, onde caibam todas as experiências de vida, que sejam experiências de justiça e de paz. Então, esse segundo encontro nacional da economia de Francisco e Clara vai falar disso, disso que estamos vivendo no Brasil real e eu convido cada um e cada uma a poder participar. Vejam aí o vasto grupo de entidades, de movimentos sociais, de pastorais, de articulações, de práticas que compõem a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara e que convocamos a viver esse encontro nacional. Sabe que esse encontro nacional, vocês podem, vai estar no nosso descrição aí do vídeo do YouTube do Paz e Bem, para que vocês possam se inscrever ao segundo encontro nacional da economia de Francisco e Clara. E na programação, serão só oito horas de evento, duas horas na sexta do dia 19 à noite e no dia 20, que é sábado, 20, dia da consciência negra, né? Nós teremos um encontro das... horário de Brasília das 10 ao meio-dia, horário de Brasília ali das 3 às 5 da tarde e, por fim, das 19 às 21 horas, com o encerramento da celebração do Esperançar, que contará, inclusive, com o nosso querido Leonardo Boff e com outras figuras importantes da nossa caminhada para nos dar suspiro de esperança. Mas eu acho que o mais importante desse encontro, ele está no coração. Nós, na Articulação Brasileira, temos falado que o importante desse encontro está ali no meio, que é as feiras de boas práticas e a articulação que cada um e cada uma pode participar. Coloco aí para vocês verem, né? Nós teremos essas feiras que estão aqui, né? Experiências que a gente vai fazer de uma hora, uma hora e meia, de mergulho no que é viver a economia solidária, no que é conhecer a rede brasileira de bancos comunitários, como construir finanças solidárias, o que é, por exemplo, o cooperativismo autogestionário, né? Trazido por movimentos sociais importantes, como a Unicafes e o Concrab do MST. O que é essa articulação das empresas recuperadas que têm surgido no Brasil com força? Empresas que faliram e os trabalhadores assumem essas empresas e começam a trabalhar nelas, gerando renda e gerando partilha. O que é as experiências dos catadores de material reciclável que articulam aí uma forte força de articulação? E o que é a convivência com o semiárido? A ASA, a articulação do semiárido, vai trazer como conviver no semiárido, qual a experiência que eles trazem profunda das mil cisternas, por exemplo, um milhão de cisternas. E também a discussão sobre ecologia e soberania alimentar da articulação da agroecologia, né? A economia agrourbana, trazida pela ANA, articulação nacional da agroecologia. E também a experiência rica e viva da Caritas, que trabalha a economia solidária com um rosto, um sorriso e uma forma de expressar essas economias colaborativas. Então, essa é uma das dimensões das feiras de boas práticas que teremos à tarde de sábado e pela manhã, como nós vamos nos articular nacionalmente nesse sujeito da economia de Francisco e Clara. Construir economias solidárias, as colaborativas de encontro e de partilha. Então, o convite para nós de viver a economia de Francisco e Clara é um convite a uma ação de solidariedade, a uma ação de colaboração e a voltarmos cada vez mais a experiências territoriais, onde a vida, ela é primereada pela colaboração, pelas experiências comuns. Vocês sabem que existem diversos exemplos de experiências profundas nossas, as experiências dos povos indígenas que vivem uma economia da partilha e que não reconhecem essa lógica de economia porque não reconhecem a lógica de lucro, eles vivem para se encontrar com a casa comum. A ecologia integral nos provoca cada vez mais a passar por experiências e pilares profundos que vamos romper. Essa lógica social e econômica colocada da competição, da acumulação e do consumo para lógicas mais de partilha. E eu diria que há alguns pilares que a gente vem construindo nesses últimos dois anos de economia de Francisco e Clara. Eu acho que nós precisamos entender que o primeiro princípio que nós temos vivido, os primeiros pilares que nós temos vivido é de uma vida boa para todos e todas. Nós também estamos falando da defesa intransigente dos bens naturais. Nos preocupa como cuidamos da água, dos ventos, da mãe natureza, dos seres vivos que não humanos também. Buscar uma sociedade igualitária, articular com a dimensão trazida pelo Papa Francisco da renda básica universal, da redução da jornada de trabalho. Lutar por um estado com efetiva participação popular nas relações de poder. Nós queremos que o estado seja o bairro, o estado seja a cidade, onde ela determina os caminhos econômicos, políticos. A gente está falando de uma profunda revolução. Que nós recompomos a uma soberania nacional e popular, que a economia e as experiências comunitárias seja de que o povo é dono do seu caminho. Que nós possamos cultivar e viver valores, que tenhamos coerência de viver o compromisso, por exemplo, de irmã Dorothy, de Pedro Casaldáliga, de Marielle Franco, de Freitito e tantos e tantas mártires. De valorizar o estudo como forma de sistematização da luta de um povo, mas também como produção coletiva, teórica, nos reencontrando com autores e autoras que ajudam a formação da nossa sociedade brasileira. Que tenhamos como dimensão que o fazer político é articular trabalho de base, formação política e lutas, que é uma única forma de mudar a vida. Nós estamos falando de ideias que tem de ser esperança para reconstruir o nosso povo brasileiro, o nosso Brasil. Senão nós vamos nos perder em ideias estéreis, em brigas que não nos levam a comum e nós, enquanto povo, não temos um projeto de sociedade popular, solidário, soberano, que é um povo que fala sobre si e não que falarão e farão sobre nós. Então, o convite desse nosso encontro paz e bem aqui é justamente experienciarmos isso, essa economia solidária, humana e ecológica. E, portanto, fica o convite para todos que puderem estarmos juntos no segundo Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, que ocorrerá já nos dias 19 e 20. No nossa descrição aqui consta já o link para se inscrever. Não perca essa oportunidade, estejamos juntos e juntas construindo uma economia humana, ecológica e solidária. Paz e bem!